O que é a aula online com o Tim Ricardo? O que é a aula online com o Tim Ricardo? O que é a aula online com o Tim Ricardo? E o Tim Ricardo viu que você está de parabéns. Então vamos lá. Essa brincadeira é bem legal. Quero ver se vocês sabem sobre as cores em inglês. Vamos lá. É tchuru tchuru tchuru, é tchere tchere, é tchuru tchuru, é tchere tchere. Batuca com a mão, batuca com o pé, batuca com a mão, batuca com o pé. Me diz agora. Blue, que cor que é? Ah, você sabe? Então pega um objeto com essa cor aí. Qual cor que é? É azul. Muito bom, criançada. É tchuru tchuru, é tchere tchere. É tchuru tchuru, é tchere tchere. Batuca com a mão, batuca com o pé. Batuca com a mão, batuca com o pé. Me diz agora. Pink, que cor que é? Pink, pink. Ah, será que vocês sabem que cor que é? Será que tem um objeto aí na sua casa? Ah, é rosa. Muito bom. Ah, o de Ricardo tem uma gravata rosa. Será que o de Ricardo ficou bonito? Vou ficar com ela aqui para ficar bonitão, hein? Vamos continuar. É tchuru tchuru, é tchere tchere. É tchuru tchuru, é tchere tchere. Batuca com a mão, batuca com o pé. Batuca com a mão, batuca com o pé. Me diz agora. Red, que cor que é? Red, red? É vermelho, é vermelho. Ah, eu tenho um objeto vermelho aqui que é o Homem-Aranha. Ah, muito bom. Quero ver vocês. Vamos continuar. É tchuru tchuru, é tchere tchere. É tchere, é tchuru tchuru, é tchere tchere. É batuca com a mão, batuca com o pé. Batuca com a mão, batuca com o pé. Me diz agora. Right? Que cor que é? É, é, é branco. Será que eu tenho alguma coisa branca? Ah, tem, eu tenho aqui. Ah, tem, eu tenho um... Hum, o que é isso? Ah, é um vaso de poflô, né, macho? Eu não sei o que que é não, mas eu vou perguntar a Adriana. É tchuru tchuru, é tchere tchere. É tchuru tchuru, é tchere tchere. Batuca com a mão, batuca com o pé. Batuca com a mão, batuca com o pé. Me diz agora. Yellow. Que cor que é? Yellow. Ah, yellow. Ha, ha, ha. Yellow é amarelo. Muito bom. Muito bem. E vocês estão achando o objeto de vocês aí dessa cor? Então vamos continuar. É tchuru tchurum, é tchere tchere. É tchuru tchurum, é tchere tchere. Batuca com a mão, batuca com o pé. Batuca com a mão, batuca com o pé. Me diz agora. Brown. Que cor que é? Brown, brown. Brown é marrom. Ah, é da cor do meu, do meu, do meu, do meu, do meu porcotó aqui. Ha, ha. Vamos mais. É tchuru tchurum. É tchurum, é tchere tchere. É tchurum, tchurum. É tchere tchere. Batuca com a mão, batuca com o pé. Batuca com a mão, batuca com o pé. Me diz agora. Orange. Que cor que é? Orange. Ah, é a cor. Laranja. Aí, o que tem laranja? Ah, não tem. Deixa eu correr. Corre lá. Busca lá, gente. Busca lá que eu quero ver. Ah, muito bem. Já achei. Ah, um serrote aqui do Theo, a laranja. Ha, 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 ha. Muito bom. Então, hein? Que bacana. Nós aprendemos, né? Reforçamos, né? O que Tchalo ensinou aí com as cores em inglês. Ha, ha, ha. Olha. E tem também os números, né? Sabe qual música que fala dos números? Ah, é a música do foguete. Vamos lá. Ah, não tem outra cor. Ficou faltando uma cor. Vamos lá. Batuca com a mão, batuca com o pé. Me diz agora. Black. Que cor que é? Black? Ah, black é preto. Olha só como é que o tio Ricardo ficou bonito. Ha, 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 ha. Então, vamos aproveitar para cantar a música do foguete agora. O foguete vai subindo, vai. Vai levando o astronauta, vai. Que bonito lá de cima deve ser astronauta. Ai, que beleza é aqui de cima. Me leve com você. O foguete vai subindo, vai. Vai levando o astronauta, vai. Que bonito lá de cima deve ser astronauta. Me leve com você. Agachou. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. Subiu. O foguete vai subindo, vai. Vai levando o astronauta, vai. Que bonito lá de cima deve ser. Astronauta, me leve com você. Agachou. Ah, vamos contar inglês, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é nove. Tem que subir. O foguete vai subindo, vai. Vai levando o astronauta, vai. Que bonito lá de cima deve ser astronauta. Foi bom viajar com você. Que beleza, hein? Tio Ricardo ficou todo enfeitado. Tio, 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 tia, 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 né? Ah, mas esse... Esse tio Ricardo é muito danado, né? Ó, eu sei de uma musiquinha bem legal. É o samba sentado. Vamos cantar o samba sentado? Então todo mundo sentado. Senta, 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 senta. Esse é o samba sentado. Ah, mas vocês podem bater na perna, tá bom? Vamos lá? Esse é o samba sentado. Eu vou mostrar pra você. Esse é o samba sentado. Eu vou mostrar pra você. É só me acompanhar que você vai aprender. É só me acompanhar que você vai aprender. Ah, eu vou chamar então aqui de casa o Tio e a Cora pra ajudar nessa musiquinha, tá bom? Um beijão, até mais! Vamos lá com o samba sentado! Olá, criançada! Aqui é o tio Ricardo. Vamos fazer um samba sentado. É bem legal. Todo mundo sentado. Senta, senta, senta. Mão nos joelhos. Batendo no ritmo. Quero ver bem legal. Esse é o samba sentado. Que eu vou mostrar pra você. Esse é o samba sentado. Que eu vou mostrar pra você. É só me acompanhar que você vai aprender. É só me acompanhar que você vai aprender. Levanta o braço direito. Levanta o braço esquerdo. E mexe pra lá. E mexe pra cá. E mexe pra lá. E mexe pra cá. E agora é acelerar. Acelerou, acelerou, acelerou. Acelerou, acelerou. Acelerou, acelerou. Acelerou, acelerou. Pede pra parar, parou. Esse é o samba sentado. Que eu vou mostrar pra você. Esse é o samba sentado. Que eu vou mostrar pra você. É só me acompanhar que você vai aprender. É só me acompanhar que você vai aprender. Agora eu quero ver todo mundo fazendo o samba com o pé. Batendo o pé direito. Levanta a mão direita. Acelerou, 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 acelerou. Acelerou, acelerou. Acelerou, acelerou. Pede pra parar, parou. Esse é o samba sentado. Que eu vou mostrar pra você. Esse é o samba sentado. Que eu vou mostrar pra você. É só me acompanhar que você vai aprender. É só me acompanhar que você vai aprender. Agora eu quero ver todo mundo fazendo o samba com o pé. Batendo o pé direito. Acelerou, acelerou, acelerou. Acelerou, acelerou, acelerou. Acelerou, acelerou. Pede pra parar, parou.